Mais três estados começam a vacinar contra a hepatite A. E mais, número de desembarques nos aeroportos brasileiros no primeiro semestre deste ano foi recorde. E veja também, começam inscrições para vagas que não foram preenchidas no programa de acesso a universidades privadas. E também estão abertas as inscrições para o programa que concede bolsas de estudos no exterior. As vagas são para 21 países. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Quase um milhão e meio de empregos formais foram criados em 2013. Os destaques foram os setores de serviços, comércio e administração pública. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Em 2013, o Brasil criou quase um milhão e meio de novos empregos com carteira assinada. Um aumento de cerca de 30% em relação ao ano anterior. Serviços, comércio e administração pública foram os setores que mais empregaram. A Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, reúne dados sobre emprego por todos os estabelecimentos existentes no país. Com informações sobre o mercado formal de trabalho e também sobre pessoas que atuam na administração pública, como estatutários e seletistas. Quase um milhão e meio de empregos formais foram criados em 2013. Um crescimento de quase 30% em relação a 2012. No total, mais de 48 milhões de pessoas trabalharam com carteira assinada no último ano. O resultado positivo foi em razão do crescimento no número de trabalhadores estatutários e de mais de um milhão de empregos seletistas. Houve um destaque que foi o aumento da participação das mulheres no salário. Elas tiveram, especialmente na faixa do curso superior, um aumento superior aos aumentos conseguidos pelos homens. Também o setor de raça, o setor que aumentou superior aos brancos foram os trabalhadores negros. E também a redução de diferenças entre o salário menor e o salário maior. Então, houve vantagens, avanços. Em todos os itens anunciados, não há nenhum que tenha sido negativo. O rendimento médio dos trabalhadores formais ficou em R$ 2.265,71, aumento de 3,18% quando comparado a 2012. Os setores que mais se destacaram foram o de serviços, comércio e administração pública, com desempenho positivo, influenciado por contratações municipais dos novos mandatos nas prefeituras, iniciado em 2013. Além de indústria de transformação e construção civil. Mais de 8 milhões de estabelecimentos declararam os dados da RAIS. Além de criar estatísticas sobre o mercado de trabalho, as informações da RAIS são usadas pela Previdência Social e FGTS. Além de serem importantes para a identificação dos trabalhadores que têm direito a receber o abono salarial. Este é o caso do garçom Nelson, que sempre trabalhou com carteira assinada e recebe o abono salarial todos os anos. É uma renda a mais, né, no nosso salário, né? Sempre é bom. Eu pago algumas contas que a vida está ali atrás. É, sempre é isso. Compro alguma coisa a mais para a minha família. Sempre é bom. O número de desembarques nos aeroportos brasileiros no primeiro semestre deste ano foi recorde. É o que diz uma pesquisa do Ministério do Turismo. Mais de 45 milhões de pessoas desembarcaram em voos nacionais e 5 milhões em voos internacionais no primeiro semestre do ano. De acordo com o Ministério do Turismo, a Copa do Mundo contribuiu para o resultado, que é o maior já registrado. Em comparação ao mesmo período de 2013, houve um aumento de 8% nos voos vindos do exterior e 7% nos voos domésticos. A presidenta Dilma Rousseff participou ontem no Recife do velório do ex-governador de Pernambuco e candidato à presidência da República, Eduardo Campos. Ele e outras seis pessoas morreram em um acidente de avião que caiu em Santos, no litoral paulista, na última quarta-feira. O avião Hércules da Força Aérea Brasileira, FAB, que trouxe os corpos do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, e de três assessores da campanha eleitoral dele, a presidência da República, pousou na base aérea do Recife por volta das 11 horas da noite deste sábado. Duas viaturas do Corpo de Bombeiros Militares de Pernambuco transportaram os restos mortais das vítimas entre a base aérea e o Palácio do Campo das Princesas, sede do governo estadual. O cortejo pelas ruas da capital pernambucana durou cerca de duas horas. Desde a madrugada deste domingo, uma longa fila se formou em frente à Praça da República. Milhares de pessoas quiseram se despedir de Eduardo Campos. Candidato à presidência da República, o ex-governador do estado de Pernambuco morreu aos 49 anos. Neste domingo, familiares e amigos de Eduardo Campos, do assessor de imprensa Carlos Percol e do fotógrafo Alexandre Severo participaram do velório. A presidenta Dilma Rousseff embarcou em Brasília logo cedo para a cidade do Recife para participar das cerimônias fúnebres. Dilma Rousseff estava acompanhada de ministros. A presidenta assistiu à missa campal de corpo presente com duração de aproximadamente duas horas. A cerimônia foi celebrada pelo bispo da Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Fernando Saborido. E que dá um estado tanto carinho, tanto apreço. No início da noite, o cortejo, que seguiu a pé, chegou ao cemitério Santo Amaro, no centro da cidade do Recife. Eduardo Campos foi enterrado no mesmo túmulo do avô, morto há nove anos, o político Miguel Arraes. As investigações para saber as causas da queda do avião na última quarta-feira continuam. A Força Aérea Brasileira notificou os Estados Unidos, país fabricante da aeronave e o Canadá fabricante dos motores, para que participem das análises. As duas nações vão acrescentar comentários ao relatório final. A participação de países em investigações de acidentes aéreos faz parte de um acordo de cooperação internacional. O programa que concede bolsas de estudo no exterior, o Ciência Sem Fronteiras, está com as inscrições abertas até o dia 29 de setembro. As vagas são para a chamada Graduação Sanduíche em 21 países. Ao vivo, quem tem mais informações para a gente é Ricardo Carandina. Boa noite, Ricardo. Olá, Odile, boa noite a você e a todos. As bolsas são para estudantes de graduação que concluíram pelo menos 20% e no máximo 90% do currículo e que querem fazer uma parte do curso no exterior. Existem vagas para países como Espanha, Alemanha, Estados Unidos, Japão e Canadá. O estudante precisa ter feito pelo menos 600 pontos no Enem e é necessário apresentar também um certificado de proficiência que comprova que o aluno tem domínio do idioma aceito pela instituição onde ele pretende estudar. Também é necessário estar cursando uma das 18 áreas aceitas ou uma das 18 áreas contempladas pelo programa Ciências Sem Fronteiras que incluem aí engenharias, ciências exatas e da terra, biologia e ciências da saúde. A bolsa custeia a permanência do estudante no país durante o período de estudos. Além da mensalidade paga em moeda local, o estudante recebe um auxílio em instalação, auxílio deslocamento para compra de passagens aéreas e auxílio material didático para compra de tablets e computadores portáteis. As inscrições podem ser feitas na página do Ciências Sem Fronteiras na internet e até o fim de setembro. E também a partir de hoje estão abertas as inscrições para uma avaliação que atesta o domínio que o candidato tem da língua inglesa. Neste caso, podem participar estudantes de graduação, mestrado e doutorado de universidades federais, institutos federais de educação e universidades estaduais conveniadas. Podem participar ainda professores e servidores de universidades federais e institutos federais, estudantes de centros de pesquisa cadastrados na coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, a CAPES, e estudantes candidatos do programa Ciências Sem Fronteiras. As inscrições ou outras informações podem ser obtidas no site Inglês Sem Fronteiras, que é um programa que foi criado para aprimorar o domínio na língua inglesa dos universitários brasileiros. Aldiray. As inscrições para cursos gratuitos pelo Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC, estão abertas até a próxima quarta-feira. Para participar, basta ter concluído o ensino médio. Desta vez, não é necessário ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Depois de inscrito, o aluno tem dois dias para fazer a matrícula. As inscrições devem ser feitas na página do SISUTEC na internet. E já estão abertas as inscrições para as bolsas que não foram preenchidas do programa do Governo Federal de Acesso às Universidades Particulares. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet. E o prazo vai até 7 de setembro ou 1 de dezembro, de acordo com a situação do candidato. Para mais informações, acesse o site que aparece aí na tela. Está aberta mais uma edição do Prêmio Margarida Alves de Estudos Rurais e Gênero. As inscrições podem ser feitas até o final deste mês. Quem tem mais informações é Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aldilay. O prêmio tem como tema, neste ano, a agroecologia. Quem está ao meu lado vai conversar um pouco com a gente sobre o quarto prêmio Margarida Alves. É Caroline Molina, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Boa noite, Caroline. Boa noite. Esse é o quarto prêmio. Quantas são as categorias? Quem pode fazer as inscrições que vão até o dia 30? E quando vai ocorrer a seleção e a premiação? Boa noite. O prêmio Margarida Alves, a quarta edição, ela está aberta. São três modalidades para a inscrição dos prêmios. A primeira modalidade é o ensaio inédito, que é para pesquisadores e pesquisadoras de universidades, tanto da graduação quanto da pós-graduação. A outra modalidade é memórias, onde as próprias agricultoras familiares e camponesas podem enviar sua experiência no tema agroecologia. E por fim, tem a modalidade relato de experiência, em que as empresas, as organizações ou NGs cooperativas podem enviar suas experiências no tema mulheres e agroecologia. A seleção dos projetos ocorre até outubro e a premiação ocorre em março do ano que vem, só que em dezembro vão ser divulgados os resultados. Nessas três categorias, os principais projetos, os que chegarem em primeiro lugar, eles têm algum reconhecimento, a publicação é feita, tem algum valor monetário? Sim. A ideia é premiar os primeiros colocados em cada uma dessas modalidades com R$ 3 mil. Além disso, será elaborada uma coletânea desses principais artigos e textos, numa publicação a ser lançada no próximo março, em 2015. Agora, são muitos projetos e propostas que vão ser inscritos, já foram inscritos, estão sendo inscritos desde março, e que mostram um pouco como que é a realidade no campo dessas trabalhadoras. Essa realidade no campo dessas trabalhadoras também pode haver-se somar às políticas públicas que já são colocadas em prática no país, nesse setor? Sim. O Prêmio Margarida Alves tem o objetivo de promover o desenvolvimento do pensamento crítico, nesse tema Mulheres e Agroecologia, mas também sistematizar as experiências das próprias trabalhadoras rurais, que é uma forma de reconhecer o enorme papel e trabalho que elas desempenham na produção agroecológica. E isso, somando tudo isso, é uma forma de aprimorar e qualificar as políticas públicas. Muito obrigado pela entrevista. E lembrando aos interessados, eles podem fazer as inscrições até o próximo dia 30 deste mês e obter mais informações no endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Agrário na internet, que é o www.mda.gov.br. Voltamos com você no estúdio, Adilei. Obrigado, Paulo, pelas informações. Prestar atendimento às mulheres vítimas de violência e receber denúncias de agressões. Esses são alguns dos serviços encontrados nas unidades móveis que percorrem o país. E hoje um ônibus chegou no ABC Paulista, no estado de São Paulo. Na região, o atendimento começou pelo município de São Caetano. É o que você vê agora na reportagem de Leonardo Meira. O letreiro não deixa dúvidas. Esse ônibus é mais uma iniciativa para dar um basta à violência contra a mulher. Até o final do mês, as sete cidades da região metropolitana do ABC Paulista vão receber atendimentos da unidade móvel. O veículo é equipado com duas salas. O atendimento tem profissionais de diferentes áreas. O nosso intuito com esse ônibus seria o primeiro atendimento e depois, posteriormente, o acompanhamento via Ucregas, né? Com assistentes sociais, com advogadas, psicólogas. Em todo o Brasil, são mais de 50 unidades móveis como esta fazem parte do programa Mulher Viver Sem Violência da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Os ônibus circulam por locais mais afastados dos centros urbanos, como áreas de difícil acesso e periferia das grandes cidades. As mulheres, além da falta de informação, a acessibilidade a esses serviços dificulta. E o ônibus veio para romper essas barreiras. Então, se a mulher tem dificuldade de ir até o serviço, o serviço vai até a mulher. A região do ABC conta ainda com uma cartilha que tem endereços e telefones dos serviços, além de ajudar a esclarecer os riscos da violência. Eles sempre ameaçam, né? Ah, se você procurar polícia, eu te mato. Vou matar um parente seu, mato sua mãe, mato seu pai. Aí eu nunca procuro ajuda. Por isso que é importante isso, esclarecer, porque não é assim que funciona. Tem que procurar, tem que conhecer seus direitos, fazer valer os seus direitos, porque enquanto as mulheres estiverem acuadas, os valentões vão continuar agindo. Mais três estados iniciaram a vacinação de crianças contra a hepatite A. A meta para este ano é imunizar cerca de 3 milhões de crianças em todo o país. Crianças de um ano a dois anos incompletos devem receber a vacina contra a hepatite A. Neste mês de agosto, a imunização começa em três estados. Amapá, Amazonas, Pará e Tocantins na região norte, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe no nordeste, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul no centro-oeste, Rio de Janeiro na região sudeste e no sul, Santa Catarina e alguns municípios do Rio Grande do Sul. Nesses estados, 1 milhão e 100 mil crianças devem ser vacinadas ao longo dos 12 primeiros meses de imunização. Em todo o país, as vacinas vão ser aplicadas em quase 3 milhões de crianças, o que corresponde a 95% do público-alvo. A hepatite A foi incluída no calendário básico de vacinação em julho deste ano, quando 12 estados iniciaram a vacinação. Até setembro, todos os estados brasileiros vão oferecer a vacina contra a doença. O secretário de Vigilância em Saúde destaca que a imunização contra a hepatite A não faz parte de uma campanha, já que as doses vão estar sempre disponíveis nos postos de vacinação. Ele explica ainda por que alguns estados estão levando de dois a três meses para começar a aplicar as vacinas. Nós temos cerca de 36 mil salas de vacinação no Brasil inteiro e toda vacina nova que é introduzida precisa de um treinamento, uma explicação para os profissionais de saúde que trabalham nessa sala de vacina, como é a vacina, onde ela deve ser aplicada, quando deve ser aplicada, de maneira nenhum ter dúvida. O Ministério da Saúde investiu 111 milhões de reais na compra de 5 milhões e 600 mil doses da vacina. Ao longo deste ano, estados e municípios estão recebendo 2 milhões e 700 mil doses. O restante vai ser distribuído em 2015. A vacina contra a hepatite A é dada em dose única e apresenta pouco risco de reação. Entre os sintomas da doença estão febre, diarreia, náusea e dores no corpo. O contágio se dá normalmente por contato entre as pessoas infectadas ou por meio de água e alimentos contaminados. Com a melhoria das condições sanitárias que a gente tem no Brasil nas últimas décadas, o contato com o vírus passa a se dar cada vez mais tardiamente. Então, o que era uma doença benigna logo no início da vida, pode passar a ser uma doença grave quando ela ocorre na adolescência ou na idade adulta. Por isso é importante começar a vacinar agora para proteger essas crianças enquanto elas são crianças e também manter a proteção ao longo de toda a vida. A estimativa do Ministério da Saúde é que ocorram por ano no Brasil 130 novos casos de hepatite A a cada 100 mil habitantes. E agora, uma última informação. O Ministério do Meio Ambiente e a Agência Nacional de Águas anunciaram há pouco medidas para assegurar o abastecimento de água em municípios do estado de São Paulo. Entre as ações estão aumentar o volume de água do Rio Paraíba do Sul para São Paulo e reduzir a vazão do Rio de Janeiro. Com essas medidas, nós admitimos que nós temos as condições de operar com o cenário de hoje a segurança hídrica e o abastecimento. Daqui a um mês, daqui a um mês não, a partir dos meados de setembro, nós faremos uma nova reunião aqui conduzida, condenada pelo Ministério do Meio Ambiente, exatamente atualizando esses cenários e verificando que medidas adicionais nós precisamos fazer para assegurar, se for necessário, assegurar o abastecimento. Se tiver maior fluência, chuveira, etc, etc, nós temos condições de ajustar. Se ficar mais seco, nós vamos ajustar de tal maneira que estejam asseguradas as condições de abastecimento desses municípios. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal.